Pacientes de Teresina reclamam da falta de medicamentos para hipertensão e diabetes na rede municipal de saúde. O fornecimento dos remédios é garantido por lei. Vamos saber mais informações com a repórter Natália Carvalho. Com papéis em mãos, a dona Antônia mostra a quantidade de receituários e encaminhamentos de exames em diversas especialidades que aguarda para fazer por meio do SUS. O problema é que o atendimento tem demorado mais do que ela pode esperar. A coisa que mais eu queria era fazer uma cirurgia nos meus olhos. E aí eu estou cada dia mais ficando mais ruim da vista. E também falar com a Autorina que essa consulta já está com muito tempo, já lá na fila de espera. Eu vou para lá em jejum sem tomar café, vendo nove e meia, dez horas do dia, sem tomar café, sem nada. Dona Antônia mora sozinha em uma residência humilde no Parque Walferraz, zona norte da capital. Sem parentes por perto, ela sobrevive com a ajuda de auxílio-benefício do governo e uma vendinha que montou na garagem de casa para complementar a renda. Ela relata, inclusive, a dificuldade em se deslocar para procurar atendimento médico. Eu ando muito devagar. Eu acho que uns 30 minutos daqui para lá, né? Eu caminhando, é distante. Mas é o jeito. Quando chega lá para falar com o médico da família, você tem que ir lá, pegar a senha e marcar para 15 dias a mês. Já fiz não sei quantas consultas e às vezes não dão resultado de nada. Quando eu recebo resultado, quando eu vou entregar, o médico está de férias e é assim. Todos os dias a dona Antônia precisa tomar três comprimidos do medicamento metimorfina, um dos principais no tratamento da diabetes. Ele é responsável por reduzir as taxas de glicose no sangue. Acontece que, na maioria das vezes que a dona Antônia vai fazer a retirada do medicamento, ela escuta que está em falta. A dona Antônia já chegou a passar seis dias sem tomar a medicação que ela precisa fazer o uso diário. Já passei de seis dias, então, quando eu fui para Brasília, passei mal. Tem que tomar todo dia. É a insulina e os dias que eu recebo aqui, recebo aqui as canetinhas. Mas agora até as canetinhas, com defeito, é a maior luta, entorpa muitas, porque quando a gente vai botar a tampinha, ela não quer entrar de jeito nenhum. Esse advogado, especialista em direito médico, explica que a lei federal assegura por meio do SUS os insumos e medicamentos necessários para diabetes. Em caso da falta de fornecimento, há algumas medidas que podem ser tomadas. Muitas delas são fornecidas, inclusive, nos postos de saúde. Elas podem levar essa receita até uma farmácia e elas têm de forma gratuita a recepção dessa medicação, juntamente com um documento de identificação de que é ela própria, o paciente que tem a comorbidade, seja a hipertensão, seja o diabetes. Em caso de não fornecimento dessas medicações, cabe aí denúncia nos órgãos, tanto como o Ministério Público, inclusive na própria Comissão de Direito da Saúde da OAB, que a gente vai justamente oficiar, os órgãos são responsáveis por fazer a entrega dessas medicações. Neste mês, o prefeito doutor Pessoa sancionou em Teresina a lei municipal que garante prioridade de atendimento a pessoas com diabetes e hipertensão na fila de espera para realizar exames médicos em jejum nos hospitais da rede pública e privada. O que pode ser uma alternativa para amenizar o sofrimento da dona Antônia e de tantas outras pessoas que convivem com essas comorbidades na capital. Muitas vezes esses pacientes, eles são pacientes que não podem ficar muito tempo em jejum, né, são pacientes que eles têm uma possibilidade de ter algum mal súbito e aí na realização desses exames, esses pacientes agora eles vão entrar nessa fila de prioridade. Que há também o respeito às outras prioridades, né, pacientes idosos, né, pacientes que estejam, crianças com, mulheres com crianças de colo, então essas outras prioridades se mantêm. Nós procuramos a Fundação Municipal de Saúde para questionar sobre a falta do medicamento que a dona Antônia precisa. Em nota, a fundação afirmou que possui estoque de metformina 500mg, mas que a que a dona Antônia precisa, de 850mg, encontra-se temporariamente em falta devido a problemas de fornecimento. Mas que já está buscando alternativas para resolver a situação o quanto antes, informa que o medicamento pode também ser recebido gratuitamente através do programa Farmácia Popular, na rede de farmácias privadas municipais.